Então começa agora a gravação da Banca de Piadas Com um tema muito maneiro, que eu achei incrível, que é fama E é legal esse tema, porque eu já queria começar falando uma coisa que é muito engraçada As pessoas falam, nossa, o Quatro Amigos é famoso Não, quatro amigos não, dois são, os outros dois são Série B Senhoras e senhores, começa agora a Banca de Piadas Ah, você que está assistindo aí, eu sou o Márcio Tonato A Banca de Piadas começa agora e recebo meus amigos Tiago Ventura, Afonso Padilho e Dilap Senhoras e senhores, começa agora a Banca de Piadas O tema de hoje é fama E quem começa com as digníssimas piadas Falei tudo errado Afonso Padilha Nossa, a mosca dá um medo dos caras Qualquer comércio que tem essa escomecia é maravilhoso Dos ratinhos, do ratinho dançando vestido de pastor, de padre, de bispo Ó, queria dizer que a gente não é famoso, já dá essa notícia pra vocês, tá? É, não é mesmo Quando eu digo a gente, é nós três O Tiago é reconhecido até pela Xuxa, você vai falar disso? Conhecido pela Xuxa Então depois você conta, tá? Conta esse caos pra essa galera que a gente merece Não, porque às vezes tem muita gente que fala Ah, vocês estão famosos A gente é reconhecido por uma bolha de pessoas que conhecem a gente A gente, coincidentemente, tem um tanto de gente Que não tem o que fazer e assiste nós no YouTube Que no caso é vocês Mas eu digo no sentido que Cara, porque a pessoa, hoje em dia Tem gente que é famosa, você nem sabe que é famosa Tem uma pessoa que fala Esse maluco aí tem nove milhões de seguidores Fala, mas faz o quê? Ninguém sabe Ele só tem nove milhões de seguidores E aí, antigamente, pra ser famosa A pessoa tinha que estar em uma Globo Porra, lembra? Passar no Jô Soares Nossa, no outro dia eu tava estourada Tinha que estar no SBT Na Record Na Record não Record ninguém nunca Na Record eu já fui, hein Balanço geral Abraço, inclusive Era aquela frase, né? Quando for no Faustão, não esquece da gente Não era assim? Tinha isso? A galera falava Caralho, foi no Faustão? Caralho, aí você vai e fala Você esqueceu? Eu falo Não, não esqueci Quando eu ia falar, o Faustão interrompeu Eu ia falar teu nome Ele foi na horária Não, a gente é muito conhecido É engraçado Sabe o que eu acho engraçado? Porque como a gente é conhecido pontualmente Por algumas pessoas Aí quando a gente é reconhecido Tem, tipo, uma pessoa que reconhece E o resto não Não Então, restaurante, por exemplo A gente tá no restaurante Você vai comer Aí a gente senta pra comer Do nada Uma pessoa reconhece Vem, tira a foto e vai embora E aí fica sem Que não tem ideia de quem é É isso mesmo Então você fica tentando comer Com todo mundo te olhando Com a cara de maquinha Quem é ele mesmo? Mas eu conheço ele Será que eu conheço ele? Caralho Tiago York sumiu Voltou feio Não sabe As pessoas não sabem quem é nós A gente faz muito uma parada Muito mesmo uma parada Que isso acontece direto O restaurante, o aeroporto A gente tira foto com alguém E as pessoas em volta não reconhecem Aí alguém vem perguntar Quem a gente é E a gente sempre foge A gente fala A gente é uma banda de rock Banda de pagode Sempre manda de pagode Nossa, mas ele vai longe pra caralho Sabe o que acontece Às vezes quando reconhece E aí uma pessoa reconhece Vem, pede pra tirar foto E aí a pessoa que tá tirando foto Não tem ideia de quem somos nós Aí a pessoa que acabou De tirar foto junto com a gente Falou Quer tirar uma foto com eles também? A pessoa faz Esse dói tanto com a gente Ah, mas eu não te conheço Eu também não te conheço Então Não, a gente é Você falou isso uma vez pra mina Uma vez tava eu e o Afonso no pagode De boa Show do Thier Mas ela foi com o Zona Contextualiza A mina, te juro Linda a mina Linda A mina veio aqui na nossa direção Eu falei Afonso, tá vindo a mina aí Porque pra mim não é Não é Essa mina aí Mas quando tem essa confiança toda Não, mas Diego A mina é um tono A mina é alta Já pensou em fazer terapia? A mina é alta E tal Já viu olhando aqui pra gente Falei assim Afonso, é pra você aí e tal Aí a mina veio Botou as duas mãozinhas assim na mesa Botou Tá com decotão na cena Vem assim Falou assim Então menino, é o seguinte É que meu namorado ali Ele falou que vocês estão muito famosos E eu vim aqui dizer Que vocês não são famosos Porque eu não conheço vocês Ai que filha da puta Cara, eu Não, eu pensei isso aí na hora Na hora eu vou soltar Eu vou soltar Toma ele no teu cu Só que o Afonso foi na frente E falou assim Eu também não te conheço Então eu caguei, moça Vai lá Falei? Falou mesmo Tem que falar, né, Dom? Pode dar mole Ó, é Sabe o que é engraçado também? Quando uma pessoa que reconhece A gente fica muito feliz E a do lado não tem ideia E ela fica tentando convencer Que conhece Pede pra tirar foto Fala Ô, Afonso, quatro amigos A pessoa fala Não sei Você sabe, eu já mostrei pra você já Ele é o menino que o pai foi embora Então a pessoa vai dando O punheteiro Lambeira o cu dele E aí ele fica meio Moça, desculpa Teve um dia Que eu gostei muito Que aconteceu que você Tava passando E o Afonso A gente tem Eu acho que eu te chamei Eu ia comer um açaí Eu falei assim Afonso, vamos lhe pegar Passou o maluco Falou É, cunilingue Cara, nunca é coisa Por causa do Eu estava Engraçado, desculpa Quando a gente estava Em alguns shows Principalmente no começo Mais do Quatro Amigos Quando acabava A gente atendia a plateia Pra tirar foto, né Porque não existia corona Então a gente faz a questão De atender um por um Naquela época Mentido Desculpa que a gente usa Agora o corona salvou nós Que não vai mais tirar foto Com ninguém A gente vai atender Um por um hoje Depois de acabar esse show Eu faço questão Do Tiago e o Afonso Atender todos vocês Mas nem aquele Que precisa Que os dois Fiquem até meia noite Aqui nesse teatro Pra falar com um por um Eles vão ficar Em respeito ao nosso público Eu gostaria Não posso Eu tenho uma filha Que eu preciso ir lá E eu O bar fecha às 10 É isso E o Márcio A verdade Vocês só querem tirar a coelha Então estouramos Vamos embora O que eu quero dizer Eu lembro Quando a gente fazia Uns shows No começo No barzinho Lembra disso Que acabava A gente atendia a plateia Aí vinha a galera Tirar foto Mas só queria tirar Com o Ventura Nossa Eu lembro que A gente fazia um bagulho Toda vez que o Ventura Ia tirar foto Com o pessoal E o Márcio Dava as costas Ele ficava Ele ficava de costas Imagina eu Com a pessoa aqui E os moleque Na parede A parede olhando E o patê Ele diz assim Aí eu falei Só que vocês fizeram E os dois rindo Olhando pra parede Outra coisa Que eu vou falar Eu ia perguntar Só se Alguma vez O fato A gente é conhecido Só por conta Do nosso trabalho Não tem nada E tem algumas pessoas Só que a gente Levou sorte Ou a gente publica Nosso trabalho Logo alguém vê E eu queria muito Que outras profissões Fossem assim Seria do caralho Imagina A pessoa vai no Pão de açúcar E fala Peraí Se não é o Demiro Caixa do pão de açúcar Você Fala cliente mais Fala cliente Posso tirar uma foto Minha avó te adora O jeito que você separa Os frios dos Produtos de limpeza E eu só queria saber Se alguma vez Esse fato De ser reconhecido Já ajudou Em alguma coisa Ou já ferrou Alguma coisa Para vocês Cara uma vez Eu ganhei uma sobremesa De graça No restaurante Você ganhou? Você ganhou? O cara falou Aê pelo queixão Não Ele falou Eu pedi a comida Eu estava lá no Abrat Foi em Campinas Você contou essa história? Não Foi aqui mesmo Então vai lá em Campinas Que eles estão também Eu ganhei Eu também Estão por lá E aí eu pedi um rango lá E eu geralmente Eu não peço sobremesa Porque eu já fico É caro Fala a verdade É caro pra caralho Aí eu comi a mina Não sei o que Aí do nada Vem um garçom E falou O chefe Mandou um presente Para você E veio uma sobremesona Assim Eu falei Caralho Mano Eu caguei pensando nele Obrigado Pra aquele maluco Lá E se vocês tiverem mais história Eu tive só uma Só contar rapidamente Você tem alguma vez? Eu vou tirar aqui Vai Palmo Sabe de palmas Queria? Eu tenho Eu vou puxar uma parada Que foi o Afonso Aí eu vou terminar Você já continuou essa história Quando começou a tirar foto Pra cá Com quatro amigos Todo mundo ficou muito feliz E pá Porra Todo Caralho Nosso grupo agora Tá conhecido E aí mano Tipo Eu comecei a ficar Um pouco irritado Tá ligado? Porque a pose de quebrada Ficou muito famosa De um jeito Que eu não esperava E assim mano Quando tem tipo Seiscentas pessoas Esperando pra tirar foto E as seiscentas Querem pose de quebrada Eu fico com ódio Do Neymar Entendeu? Eu fico assim Ai Neymar Precisava ter me escutado Desse jeito também Uma coisa é escutar Agora quer fazer gol No Brasil E fazer o bacana Tá ligado? Aí os moleques O Afonso Ele via que algumas pessoas Já percebeu né mano Tipo Teve uma época Que eu tinha acabado De operar o joelho E as pessoas falam Não tem que tirar foto De pose de quebrada Não foi você que criou Caralho E aí Porra Algumas pessoas Que não queria né Aí o Afonso falava Imagina se pega Pose de estrelinha hein Nossa senhora Toda foto Dá uma estrelinha Sei lá Terceira foto Eu não aguento mais Quando as pessoas Não queriam tirar foto De pose de quebrada O Afonso falava assim E a pose de quebrada Não vai tirar É legal É o filho da puta mano Mas sabe uma coisa Que tinha Porque as pessoas Como a gente tá Tem um grupo e tal E o Thiago criou A pose de quebrada Ia fazer show solo A pessoa vinha e falava Posso tirar Com pose de quebrada Com você Eu sempre falava Ih comediante errado Amigo O caralho Vocês falavam isso Olha o que esse filho da puta Falava Vai tomar Fala As pessoas falavam Ô Thiago Pode tirar uma foto normal O Di falava Não tira na pose De ensino médio Eu não consigo Fazer pose de quebrada Que eu tenho Segundo grau Complexo Os caras falavam Quando a gente O Ventura Não tava Vamos entregar Os caras falavam As pessoas falavam Faz a pose de quebrada Menos o Mar Senão ele vai ficar Mais baixo Do que ele já é Eu lembro Quando a gente Fazia o show aqui De sábado Que o Ventura Abria o show aqui E corria pro Pro outro teatro Pra fazer o solo Então ele não atendia O público No final Era só nós três Nossa Era tão decepcionante Pra as pessoas Aí É verdade Ficava tipo Uma fila gigantesca ali Aí quando saia Só os três A fila ia diminuindo Pra caralho É como se eles falassem Saiu a vacina Aí tá a fila grandona Aí falou Mas é chinesa E eu lembro E nessa época A galera que vinha aqui Nesse show Te viu no show Falou Vamos tirar de pose de quebrada Aí Eu e o Afonso Inventamos que você Ficava chateado Ah é verdade Se tirasse foto De pose de quebrada Sem você estar junto Na foto Só pra não tirar E teve Eu acho que foi em Pelotas Que eles pediam Pra tirar foto De pose de quebrada Falando Não posso fazer pose de quebrada Que o Thiago falou Que qualquer um Que faça pose de quebrada Sem ele Ele vai processar Entendeu? Você tá entendendo? Esse bagulho Minha mãe falou Uma parada muito bonita Que eu queria até registrar Tipo Teve um tempo que Puta mano Era meio esquisito Tá ligado? Você andar na rua As pessoas pediam Pra tirar foto Eu ficava assim Mano Que bagulho esquisito Do caralho Porque quando a pessoa Tá te olhando Porra mano Eu sou de quebrada Eu tenho reflexo Tá ligado? Tipo mano A pessoa tá me olhando Na bolinha Já tem mó cota Eu falo Aí tá na moral Aquele maluco Já quer vir logo Tá ligado? Eu acho que é treta Eu falo Mano Aquele maluco Vai vir me dando um rodo Já vou ficar logo como? Esperando Certo? Aí cheguei pra minha mãe Pra conversar E ela falou um bagulho Bem bonito Ela falou assim Que existe uma diferença Entre você ser famoso E você estar famoso Tá ligado? Então a gente tá famoso Agora Por tá A gente não é Entendeu? É só fazer uma piada Zoando Suzano Que acaba Você fica famoso De outro jeito De outro jeito O cara do balanço geral Viu Percival Falando de você É bizarro E aí teve uma história Que eu queria contar Rapidão Que eu tava Eu tava no aeroporto E aí eu tava Mexendo no celular Pra ver como é Que esse bagulho é esquisito Aí eu escutei uma criança Falando Moço Você tira uma foto comigo E olha esse carão Que eu passei Aí eu falei Olhando pro celular Claro que tiro menor Quando eu olho É o cara que tá aqui Do meu lado Tá ligado? Um jogador de Free Fire E o moleque tirou foto Com ele E aí tipo Os amigos do cara Do Free Fire Ficou me olhando assim E aí campeão? E eu assim Meca Queria tirar uma foto Eu, ele e o moleque Outra coisa Que é bom Que é bom Tipo de você ser Um tanto quanto Reconhecido Esse aquele vai me dar Um seguidor Que as pessoas Dão muita coisa de graça Nossa senhora Não dá coisa de graça? Moleque Muita coisa de graça Teve um cara Que me deu uma prata Primeira prata Que eu tinha Marcos das Pratas Prata Me deu prata Prata, prata Prata, prata Prata Marcos das Pratas Que que você tem? Prata De quem? Do Marcos E a empresária me liga E falou Tiago Não é pra você Ficar divulgando Marcos das Pratas Quem é Marcos das Pratas? Eu tô aqui recebendo Campanha do Ponto Frio De todo quanto é Como é que eu vou Me organizar? Cheguei pra ela Falei Escuta uma coisa Eu nunca tive porra nenhuma Agora querem me dar O bagulho de graça E eu tenho que pagar Com story Eu vou agradecer Todo mundo Salve Seu Manuel da Padaria Mas é isso É louco como cada um Tem uma percepção Diferente sobre a fama Da gente Acho que muito Por conta da carreira De cada um mesmo Tipo a minha mãe A minha mãe acha Que eu sou famoso Posta fora Que é pedir desculpa Para buscar Equilíbrio Não é Mas teve um dia Que eu não aguentei Que a minha mãe Conversando com a mulher Ah meu filho É assim Sempre foi um cara Engraçado Conta uma piada E aí filho Aí eu falei Então Lourdes Ouve essa Sabe por que A igreja católica É contra a camisinha Porque coroinha Não engravida Olha se eles Que não são crente Tiveram essa reação A Lourdes aplaudiu Porque ela é crente Tá cagando Para os católicos Falou carai Seu filho é realmente Muito bom Só comunicar Para o público O certo Tem que saber A religião Que você vai ofender E para quem Mas é um erro Eu acho assim Na minha opinião Na minha visão O Quatro Amigos É muito famoso Acho que é importante Falar assim O Grupo Quatro Amigos É muito famoso O de Lopes Não é nem um pouco famoso Verdade Tiago Ventura É famoso Afonso Padilha É famoso Ah ninguém me conhece Não tirando do seu pai Todo mundo te conhece É Não sou a Lourdes não Então O Márcio Donato Pô Ninguém liga pro Márcio Essa é a verdade Ninguém Tem noção Que nesse grupo O Márcio Donato Tem menos relevância Que o pai do Afonso É Entendeu Eu falei do pai do Afonso Vocês aplaudiram Eu falei do Márcio Será que eu gosto Do cara da estrela E eu que abandonou o filho Eu acho que eu que abandonou o filho Não Mas tamo junto Eu sou seu fã Tamo uma série bem unida As pessoas Eu gosto muito Que as pessoas Te defendem pra caralho No Youtube lá Não é pra interromper O Márcio Por favor gente Deixem o Márcio falar E o pior É que as pessoas Não sabem Que a gente só interrompe O Márcio Porque a gente não liga pra ele Não Deixa que eu te defendo No fundo No fundo Você fala um monte de coisa Ninguém tá prestando atenção E a gente interrompe Pra que as pessoas Comecem a apresentar Nada O Márcio é fã É que o Márcio É inseguro Eu vou falar isso aqui Ao vivo Pra as pessoas Até pra quem vê o vídeo O Márcio Ele é assim Porque ele é inseguro Esse cara é engraçadíssimo Um dos melhores comedantes do Brasil É inseguro pra cara De verdade Ele é inseguro É verdade É inseguro Agora eu falei Imagina se ele fosse eu O cara tinha se matado Já Ele sendo o Márcio O Márcio Engraçado pra caralho E fica com medo Dos bagulhos Eu achei engraçado Eu não sei se as pessoas Aplaudiram A bonita frase Que você falou Ou tipo eles É ele é inseguro É ele é inseguro Tá vendo Pessoas inseguras Vão pra frente É isso Não sei Mas enfim Assim Eu não manjo muito Do mundo dos famosos Da celebridade Mas eu queria fazer Só uma observação Sobre os famosos Que mostra O quanto que esse mundo Da fama é bizarro Vocês não acham bizarro O Toninho do Diabo Ter cometido menos crime Que o João de Deus Não era só isso Que eu queria falar É essa foi muito boa Já era? Foi muito boa É muito boa Obrigado Obrigado Maneiro Aê Marcinho Obrigado Estão te ajudando No negócio da autoconfiança As pessoas Você viu A galera Foi tipo um coach Estão deixando a gente sonhar Mas a gente Estava falando com o outro amigo As pessoas Não sei se ainda perguntaram Para o Afonso Pudi Mas estão andando na rua Vocês dois Do Tiago As pessoas sempre perguntam Ah, sempre perguntam Mas uma coisa Mas quem pergunta No caso é a minha filha Porque ele é o padrinho Ele não liga pra ela Perguntam muito Piadinha Piadinha Ele foi lá no aniversário dela Ele foi na churrascaria Aliás Que clima constrangedor Ele foi lá no aniversário Da minha mulher Nesses dias Fomos lá na churrascaria Eu vou direto Naquela churrascaria Eu vou sempre Aí minha sogra Foi junto E o Ventura Foi a primeira vez Cara, o Ventura Tirou muita foto Assim A minha sogra Falou Engraçado, né? Você vem aqui Ninguém tira foto O Ventura Até policial Parou Passou dois policiais Falou E aí, mano Você tira foto Com polícia Falou Não Eu tô escrevendo Um material Sobre isso aí Tá ligado? Eu tô escrevendo Um material Sobre enquadro Porque tipo assim O polícia Chegou pra mim E falou assim E aí, Thiagão Tira foto Com polícia Você quer que eu fale Não, ué? Eu falo Quero Imagina se eu falo Não Ele fala Então mão na parede Né, Thiagão? Você tira foto Com polícia Falou Você tira foto Com maconheira Tira Respondendo Tira Eu vou dizer Um negócio pra você Eu também Sofro muito Esse negócio Do Thiago Cadê o Thiago? E os fãs do Thiago Eles são um pouquinho Como é que fala? É bandido Então Muito Nossa Ele já Aê, tio Eu falo Nossa Vamos levar meu celular Minha nossa Na hora Não, mas tem uns Que é chato pra caralho Nossa Esse dia o cara Fez eu mandar um áudio Manda um áudio pro Thiago Aí Eu falei Vou falar o que? Socorro Não Teve um dia Que o maluco Bebão Tá ligado Mano É foda Que o meu público Eles são da hora Pra caralho Mas quando eles Estão bebão Eles ficam agressivos Pra caralho Abraça Não você mais Mas agressivo Tipo assim Fica falando muito Pertinho Tá ligado E aí Thiagão E aí Thiagão E aí Thiagão E aí Thiagão Caralho Senuela do Tabuão Caralho E aí Teve uma hora Que eu falei Sou sim Espera só um minutinho Aí Ele falou Imita o Tigas Pra nós Aí Eu falei Que mané Imitar o Tigas Ele falou Imita o Tigas Pra rapaziada Aí Caralho Vai tirar nós Vai tirar nós Vai tirar nós Eu falei Não Eu sou uma arma Ele conseguiu Ele ficar famoso Ele deixou um personagem Famoso E nós Nada 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 Uma dessas Eles tava Pensando Fazer um Personagem O Ligas Cria o Ligas E o Tigas E o Ligas A Suzy Pergunta Quem É o É o Tigas Que trabalha no telemarketing É o Ligas Tá vendo como vocês Interrompem o Marcos Pra caralho Pode falar Mas é o Afonso Não fui eu Nem o Tiago Foi o Tigas O Afonso Interrompe Porque é a ausência do pai Eu vou depender É a presença masculina Hoje a série B Tá lado a lado Ninguém vai mexer Com o meu Marcinho Não Pode falar Marcinho Pode falar Marcio Fala aí o bagulho Eu vou tentar Mas tenta ser rápido Eu juro que eu não vou Mais interromper Nunca mais Eu não gosto Da banca de piadas Porque as pessoas Atrapalham mais Eu estou no meu Condomínio fechado No meu Macbook Vai Marcio Não é o que as pessoas Perguntam do Tiago Mas assim Uma pergunta que me faz Muito do Tiago É o seguinte Fala Marcio Sei quem anda com ele Tá lá fazendo show Com ele lá Amigo dele A fama subiu pra cabeça Ou ele é de boa E eu falo assim Cara o Tiago é um cara Muito de boa Até porque Se a fama subir Pra cabeça dele Ela se perde Às vezes até subiu Ah é Marcio? Ele dá o sorrisinho dele Ele gosta Nossa quanta área verde Que tem aqui Se perde na fumaça Vai andar sim A fama andando Na cabeça do Tiago Meu Deus Vocês não vão me proteger Não Vocês não vão me proteger A fama cortando a fumaça Igual o pica-pau Quando tá quente O chuveiro Aí Eu anotei aqui Tem uns famosos Eu quase puxei esse gancho Mas tem umas pessoas famosas Você vai contar aquela famosa lá Que tá rolando o bagulho? Não Para de interromper O cara é ladrão Mas é fofoca Eles gostam de fofoca Vocês não querem saber A famosinha Que o Márcio tá pegando Não querem saber? Se você não tá pegando não Quer ou não quer? Não tá pegando ninguém Para Diego Para Não tá pegando ninguém Né Marcio? Não tô não Ninguém Não Márcio Ninguém Márcio Não é pra contar Márcio Não vou contar Nós vamos editar Nós vamos editar depois Tá bom Então fala Ah, acreditar Eu conheço daí Aí chega lá Tá lá Vou cair nessa Vou cair nessa não Continua meu irmão Vamos mudar Pelo menos ela fez faculdade Tô dando dica Eu anotei aqui pessoas Que ficaram famosas Por uns bagulhos Bem idiota Pose de quebrada Isso Outro Olha O cara O cara do caneta azul O cara do caneta azul Ele ficou famoso Por causa da música Com uma caneta azul E ele fez uma live De quatro horas Só cantando isso? Quatro horas Imagina se fosse a Bic Quatro cores O tempo que ia demorar Essa live O cara ficou famoso Com idiotice e dance Caneta azul Uma que ficou Azul caninho Uma que ficou famosa Tudo bem É uma época boa Pra babar É esse período De pandemia mesmo Se for pra babar Babar agora Gente Uma que ficou muito famosa Que deu uma raiva Em todo mundo É a Betina Vocês lembram da Betina? Lembro da Betina A que foi pro Canadá É aquela do Canadá Ou não? Não Essa é a Luísa Essa é a Luísa Essa aí é a Carol Zócoli Não A Betina é do 1 milhão e 70 E alguma coisa Que ela tem patrimônio acumulado Ah Estava com 19 anos Aí tinha um pau e meio Aí investi em ações Agora tem 1 milhão e 42 mil Com 22 anos Isso foi Mais ou menos 2 anos atrás Hoje ela dá pra ter quanto? 3 milhão? 7 milhões Então Betina O dia que você puder Mandar um vídeo pro AtraBank Falando quanto você tem de grana Agora pra gente acreditar Nas tuas ações Tá bom? Tá? Quero ver Porque eu quero investir Eu quero investir Não tem problema Primo rico tá aí E o último cara famoso Que o cara que O mais tem um ódio Desse cara O mais um ódio É o rei do camarote Esse eu tenho um ódio Esse dá ódio Esse eu tenho um ódio Se você não lembra O rei do camarote Era um cara que gravou um vídeo Com uma cara de um sininho Ele ficava assim ó Eita Ele babou em mim Já disse que rei do ódio Que porra que tá acontecendo? Ele cuspiu Eu tô espirrando agora Acredita? Vira essa boca pra lá Isso aí é álcool Foi mal E aí Ele gastava Com todo orgulho Ele falava assim Cara eu gastei 50 Eu gasto 50 mil na balada Sabe? De balada eu gasto 50 mil Numa noite Certo Cara e eu acho um idiota Porque cara Se você já gastar mil reais Numa noite Já tá incrível Mil reais É muita coisa É muita coisa É muita coisa É muito Mil reais Mil é muito Já dinheiro Já dá pra ficar de boa Pega os 49 mil Doa Ô Diego é um cara bom Pra falar isso Diego todo o dinheiro Que ele ganhou Do quatro amigos Doou pra todos os advogados dele Senhoras e senhores Essa foi a banca de piada Gente você tava do meu lado Hansíssimas e senhores Legenda Adriana Zanotto